Música Bom, quando comecei a jogar futebol, ainda na base era meio campo Ainda na base me jogaram para a lateral Desde a continuidade, subi para o profissional como lateral Ano passado eu fui viajar, quando subi 20, para a Deputadores Foi onde eu joguei no meio Algumas pessoas do profissional ainda não sabiam Que eu também jogava pelo meio Mas o Vinícius chegou e me deu a oportunidade do jogo contra o Patinho De jogar no meio, pela suspensão do Rodriguinho E pelo visto eu acho que gostou O TEC estava me mantendo E a cada dia eu estou procurando melhorar E aprimorar mais na marcação Para sair jogando Graças a Deus eu tenho uma boa visão de jogo E uma qualidade do passe Bom, eu já tinha chegado a jogar com o Leandro Até no meio E alguns treinamentos ano passado Com o Rodriguinho também Só mudou um pouco porque o Claudio nem chegou Mas a característica é parecida com a do Dudu Então, por mais que tenha pouco tempo de trabalho A gente está se entrosando bem Procurando observar bem o que o professor tem para passar para a gente Para que no primeiro jogo do Campeonato Mineiro A gente possa fazer tudo para a gente sair com a vitória Estamos se treinando bem dentro de campo Ainda mais o professor vem trabalhando bastante na parte defensiva da equipe O posicionamento, o balanço do time E o Lulão, excelente jogador, rápido, técnico Mas tem muita dificuldade não Porque ele já veio ano passado Já veio jogando com jogos Atuou bem Eu e ele jogamos umas 3, 4 vezes juntos Mas, se Deus quiser Esse mineiro não conseguiu formar uma Pela dupla de zaga E uma boa equipe Para esse mineiro É, hoje em dia O time que não marca foi difícil, né Tem que começar lá do ataque Se o ataque Deixar O meio atravessar Tem o meio de área Fica difícil para lá dar atrás O time já começa No ataque defendendo E isso ajuda bastante Isso é a filosofia do Vinicius Já começa a marcar no lado da frente Para quando chegar atrás Já está mais destruída a jogada Está mais fácil para nós Mas isso Tem bastante treinamento Tem uns 15 dias ainda Até começar o mineiro Vai dar para entusar bastante a equipe Nunca Nunca tive um mês assim De pré-temporada No máximo 10 Mais de 15 dias Mas isso vai muito bom Isso ajuda bastante Agora já Pegamos filme no começo Agora já começamos a tirar mais Tirar mais o pé do acelerador Já está diminuindo um pouco Já não está tão pesado a perna Para daqui Os 15 dias já começa O mineiro já está Já está Descansado Já vem para disputar os 90 minutos Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto